Salve rapaziada, eu sou Alemão, esse é o canal Guilometrados e mano, o negócio é o seguinte, velho Nossa, tem uma parte de notificação aqui já É... mano, é... nesse vídeo aqui, velho, eu vou mostrar pra vocês como configurar aqui o Thrust Bus Simulator Em qualquer volante que vocês quiserem e a gente vai dar uma navegada aí no mapa, né mano Vamos dar uma... vamos dar uma olhada aí no mapa aí, o que tem de novidade, o que tem de bom Eu já vou aproveitar agora e mandar aqueles salves marotos e perguntas e respostas, então vamos aí Cleiton Silva, Guilometrados, me ensina a fazer o café no My Summer Car, por favor, mano Cleiton, eu fiz café uma vez, mano, ou outra, acho que eu fiz uma vez só pra ver como é que era E na segunda vez, eu deixei o fogão ligado, velho, a casa pegou fogo, mano Mas aí, demorou, no próximo vídeo de My Summer Car eu vou trazer sim Ueli, aquele salve pra vocês, tremo, mano, não abandone o Setsuma, velho O Setsuma virou um salveiro, mano, daquele jeito O Moisés Gamer, Guilometrados, ensina a baixar o My Summer Car no celular Mano, é um jogo zoado, velho, é um jogo que os caras fizeram uma cópia, tá ligado É... colocaram o nome de... é um nome parecido com o My Summer Car, eu vou até caçar ele, mano Eu baixei antes de ter o My Summer Car, antes de ter um PC Gamer, eu baixei Porque eu acompanhava os vídeos de My Summer Car, mano Então eu baixei esse jogo, mas é zoado, velho, não vale a pena Eu vou caçar, vou te mandar o link, você vai ver que, mano, é totalmente bugadão, tá ligado? Pra Android não vira É... extremão, aquele salve pra você, mano Vazano louco Vigo... Vigo, mano Você... eu não entendi, eu vou vazando, mano Me explica aí Alemão, você é demais, mano Essas fotos são muito bonitas e você é um cara muito ótimo de conversar Eu só falo a verdade, você é meu amigão do peito Sorte minha ter conhecido você Sorte a minha, Welson, você é da hora, mano Ô, você é o cara, você é firmeza demais O Eric Gamerex, obrigado, Viní, eu solto elas e a gente chegar nos 30 Demorou, ué Ô, Eric, né, mano O que a gente puder ajudar aqui, velho, é o que eu falo, né, mano O que eu puder dar força aí, eu dou E você tá fazendo uns mods da hora, a gente só traz conteúdo de verdade Veto Gamer, me dá um salve no vídeo, mano É... me dá um salve no outro vídeo, mano Ô, Veto, em todos, mano, você tá presente, velho Que ele salve pra você Francisco Cortez, aí, mano Salve, meu chapa Salve, Chicão Da hora, mano Que bom que você voltou com força total E salve, salve, Antônio Castro É isso Bora pro vídeo, rapaziada Salve, troço Salve, irmão Eu sacaram quilometrados, mano Acabei de acordar aí, ó Consegui configurar o volante, mano Vamos ver se a gente pega a gosto aqui no... Thirst Bus, mano Aí, não tem nenhum motorista disponível, mano Então, mano, tem que esperar, velho Deixa eu ver É só isso mesmo que tem, né Tem que esperar Enquanto isso a gente dá uma rodada na cidade, né, mano E ver aí o... Que agora dá pra jogar, moleque Você é louco? Sem ser no volante, mano Como vocês viram aí no último vídeo de... De Thirst Bus, mano Eu já trouxe o busão pra cá, né, mano Vou dar um rolê de busão, ó Vou lá no posto, ó Pra você ser, hein Vamos dar uma caça lá na cidade Que já vi que tem academia Tem uma parte de coisa, mano Ele tem um problema, mano Ele não tem câmbio H, velho Mas tem câmera de ré, né, mano Ó Vamos estudar nos gráficos também, mano Porém O jogo ainda tá mal otimizado, né É normal, né, mano Vamos que vá, mano Ah, aqui tem um restaurante, mano O ruim de estar de busão é que não dá pra ficar estacionando, né, mano Então Fazer umas loucuras aí de busão Fazer umas loucuras aí de busão Liga que vai acontecer nada Deixa eu ligar a luz aqui, ó Olha, mano Quase afinosa Os caras aqui, mano Os caras vêm e entram, velho Vem aqui pro Mano Pro Pro Porto Vou lá pela saída de busão aqui, ó Vamos dar uma volta A gente sai lá por trás, né, mano Busão não dá pra fazer muita graça, não Ah, no volante é outra ideia, né, mano Você é louco O gráfico jogando tá bom Agora você começa a gravar com as câmeras, mano É, ele começa a ficar meio Começa a dar meio que uns lagzinhos, tá vendo Eu só dei a volta Ai, vamos capotar o busão, mano Aê, ó Temos o posto, mano Dá a volta aqui por trás, mano Um estacionamentão, ó Da hora Vamos ver se a gente sai Se a gente consegue fazer Pô, mano Consegue estacionar Consegue estacionar, não Consegue abastecer, né, mano A gasolina tá boa, né, mano Mas a gente é bom, né Vai pegar uns passageiros aí, mano Fiz uma missão aqui ontem A noite no off A primeira missão do jogo Isso é louco, mano Que só chateou Foi que não dá pra, mano Não tem como usar o câmbio BH, mano Pesquisei, pesquisei, pesquisei Nada, velho Vamos vir aqui até a margem, ó Desligar Ah, pronto Aqui é abastecimento Preço atual, mano Não tem como abastecer Porque ainda tem meio tanque, ó Beleza Cancelar Então, mano Não tem como abastecer Enquanto ainda tiver meio tanque É porque eu ainda não cheguei Na parte das missões Ligamos o busão Vambora Ah, essa porta ficou aberta, mano Que lida dessa Deixa eu ver se não tá vendo ninguém, mano Bom, não dá pra abastecer, mano Não dá pra fazer muita coisa Tem que esperar os dias passarem Agora parece que pra pegar a próxima missão Só nem pra dar uma quebra de asa aqui Porque o busão é estávelzão, mano Ele tem suspensão inteligente E o force feedback do jogo Tá bem legal, mano É louco Olha, ali tem outro posto de gasolina Vou dar uma passada só pra ver qual é, mano Olha, depois pra me achar Vai ser osso Não sei nem ativar o GPS desse jogo ainda, mano Ah, é, ó Mais um postinho Ó, loja de equipamentos analisado Mas aqui é só posto também, mano É Não tem conveniência Não tem nada disso aí Vamos que vamos Uma explorada no mapa, né, mano Vou dar uma volta por trás ali Porque é o seguinte Às vezes nessas ruas, mano Tem restaurante Tem Pelo que eu vi aí Você ativa, né, mano Os lugares pros funcionários Então academia, por exemplo, né Os funcionários Você deixa os funcionários mais felizes aí, ó Se você estiver ativando Aqui é a lojinha do Eurotank Ó Bagulho de pintura Vamos parar aqui mesmo, mano Pelo jeito é um lugar mais empresarial, né, mano Então não vai atrapalhar muito ninguém aqui, ó Ó Falou minha, mano Falou minha língua aqui, hein Mistura de CB1000 com Hornet, mano Os caras não decidiram o que eles queriam Se era uma CB Ou se era uma Hornet Da hora E aí Essa loja permite Encomendar vários tipos de materiais E sanitários Para o seu apartamento ou casa Ô, legal Aí, ó Não foi uma viagem perdida, mano Aí, Júlio Sempre se não entrou ninguém no busão, né, mano Olha o funcionário, tá ligado? Ah, mano Vou dar uma roletada aqui Vou ver o que eu achei no mapa, velho A direção do busão, mano É assim, ó Comparado com o Eurotrunk Mano É, tipo, sem comparação O force feedback do Eurotrunk, mano É muito melhor Pô, esse jogo é novo, né, mano Jogo novo, velho Geralmente os caras ainda estão otimizando Pode ver a parte de gráfico aí, ó Né Não dá pra comparar muito Um jogo novo, né, mano Com o Eurotrunk aí Que tá há mil anos no mercado Em questão de valores O Eurotrunk, mano Se eu não me engano Foi R$16,00, mano Pra listinha Se eu não me engano É, isso mesmo Tanto que eu comprei os dois Comprei o Eurotrunk E o American Truck Simulator Tava R$16,00, né, mano Esse aqui já é uma biquinha, mano Porém É um jogo que tá tendo Muita novidade Muito Muita atualização Pelo que eu já vi aí Só de ontem pra hoje, né, mano Joguei de madrugada Agora tá cedão ainda, tá, mano Tá de manhãzinha Aí o jogo já atualizou, mano Então tá atualizado na madruga, né, velho Tô ligado Dá uma olhada Na visão de fora aqui, ó Aí, eu vou chegar a dar umas alavancadas, mano Chega a dar uns pulos Ó, recipiente desbloqueado Vamos voltar lá, né, mano Lugar novo, mano Tem que vir Tem que ir aí, mano Tem que chegar e olhar Porque vai saber o que que é, ó Não sei se eu vou atrapalhar os outros aqui, mano Não vou parar meio que ir Nossa, causei o trânsito, mano Rapaziada, só vou olhar o que que é isso aqui rapidinho Demorou, mano? Ativa Nossa, tô causando ali, ó Desculpa aí, galera Tava conferindo o pneu do busão, mano Por isso que eu parei Pronto, porta Precisa tirar o caminhão dali Pusão dali, mano Ó, finosa Ó, aqui tem mais um bagulhinho, hein, mano Tá vindo carro lá atrás? Vamos parar aqui em cima da calçada, né, mano Ah, e tem dois, mano Tem dois restaurantes aqui, ó Aqui dá pra dar uma parada, mano Normal Vamos ligar o piscaleiro, tá aqui, ó Ah, o H é boa O H é buzina, mano Tem que ter uma forma aqui, ó De tá ligando o piscaleiro Luzes de aviso, mano Vamos ver aqui Não, vamos ver no 8 Aquecimento do espelho, não Aqui, ó Pronto Tá sonhando, filho? Ó Meu cachorro tá sonhando aqui atrás, mano Ó Esse restaurante estará disponível com uma parada para tours Também irá melhorar a satisfação dos seus funcionários Legal, beleza Um restaurante desbloqueado Vamos ali no mercado Que eu deixei o buzão ali, meu Ó, mano Compraram Vou comprar água Salgadinho Coca-Cola Pai de besteira aqui, ó Cinco vezes Ah, vamos comprar um pouco de tudo, né, mano É bom o que é Beleza Aí, mano Fizemos compras Obrigado aí, rapaziada, mano Esse jogo ainda tá Ele tá tão mal otimizado, velho Que a galera para por qualquer coisa, mano Aí, ó Aí Nossa Mas também, né, mano Causei aqui, ó Calamidade no trânsito, velho Vambora Já vou fechar você, porta Pera aí, mano Vamos ligar os luzes de aviso, mano Ih, não desligou, mano Ah, agora desligou A gasolina tá na metade, mano Podia poder pelo menos Uma completadinha no tanque, né, mano Que eu tô vendo Que essa gasolina aí vai acabar, velho Deixa eu dar uma olhada ali no mapa aqui Aí, ó Voltou, mano O gráfico tinha ficado estranhão, mano Do nada Mas é aquilo, né A gente tá aprendendo Como é que o jogo Se porta aí Então, mano Bora lá Continua a nossa Acho que eu tenho que voltar, né, mano Que a gasolina daqui a pouco Já era Daqui a pouco a gasolina Tá daquele jeito Eu acho que tem que esperar Acender o vermelho, mano Ó, não parar no stop Não dá uma multa, mano Ó, a cidade é da hora, mano E vocês viram aí que no controle não dá, né, mano Bom, pelo menos não pra mim, né, velho É o que eu falo Eu do controle sou, velho Uma negação, mano Ó, a pessoa Não dá um abraço aqui, né, velho É o que eu falo, né, velho Mas o lugar é bonito, hein, mano E, ó, dependendo do lugar do mapa, mano O FPS vai pra 60, velho Dependendo do lugar, vai pra 12, mano É aquilo, né, mano Eu, mano, meu negócio é Eu gosto muito de ver essa parte de otimização Essa parte aí de... O que é isso aqui? Bom, vamos entrar pra ver, né, mano Tá piscando umas luzes Ih, mano, eu acho que é uma estrada que não tem em continuação ali, ó Por isso tem que ter as luzes, animal Mas vamos lá ver, né Às vezes tem alguma coisa aqui, velho Pra que os caras iam fazer um... Ah, é uma garagem, ó Olha lá, mano, o portão abriu, brother E aí, mano Isso é ladrão Ó, tem a casinha ali, ó Ah, moleque Ah, moleque O que falou, mano? Seu sentido, brother O que é isso aqui? Você não tem dinheiro suficiente Ah, pra comprar propriedades Aí, legal, mano Dá pra comprar esse armazém gigante aqui, ó Nossa, o busão tá sujão, ó Será que tem que lavar rápido, mano? Mano, toda hora eu esqueço, velho Da porra da porta, velho E toda hora que você entrar no jogo, mano Tem que configurar o volante, mano Não sei se é mal do G920, né E bora, né, mano Mano, é um jogo pra jogar quando você tiver Querendo relaxar Querendo dar uma... Ah, uma desestressadinha Porque, velho Ele é bem calmão Deixa eu ver se dá pra ligar o som aqui, ó Deixa eu ver se dá pra ligar o som aqui Sooty do Sooty do Bom, vamos dar aquela conferida no mapa, né, mano? Pra ver se a gente tá indo pro lugar certo, ó Agora a gente vai pegar esquerdinha e esquerdinha Beleza, mano Aí, o primeiro funcionário chegou, mano Já dá pra mandar o, mano, pro trampo Só pegar mais um serviço aí A gente continua a esquerdinha Cuidado só pra não causar, né, o trânsito e o caos Tchau 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 E aí, mano, chegando lá no Lava Rápido, mano A gente vai ver como é que é E eu vou mostrar pra vocês aí Se tiverem dúvida de como configurar o volante, mano Do mesmo jeito que eu fiquei Pelo jeito, você não precisa ter câmbio H E não precisa ter embreagem, mano Tá ligado? Dá pra configurar sem embreagem Dá pra configurar com embreagem Mas o câmbio H é efeito, ó Então até o volante mais simples que tiver, mano Até esses volantes aí Que são só acelerador e freio e volante Dá pra configurar nesse jogo aqui, mano Achei bem legal Não precisa de um volante tão complexo Porém, também não é um jogo de complexidade, né? É um jogo, mano Jogo pra tirar o estresse Então eu cheguei aqui no Lava Rápido, ó Não sei nem como é que entra nesse vador Vamos entrar por aqui mesmo? Lá no fundo? Tem nada aqui, mano Deve tá fechado ainda, né? Ou ainda não tá, né, mano? Vamos ver onde que eu tô tá na porta aqui Vamos ver se abre, né, mano? Deve ser essa porta aí, ó Certo? E aí, nada, mano Não E aí, nada, mano, não E aí, nada, mano Ó, que pena, hein, mano O povo Lava Rápido, nada Ó, aqui tem outro bagulho Vou parar aqui, ó Loja de cozinha Vou parar rapidão aqui, mano Vamos bloquear logo esse bagulho aqui, ó Mano, Land Rover E essa Hornet com CBZona aí na cidade É o que mais tem, velho Beleza, né? Desbloqueamos Vambora Ixi, mano Causei o trânsito de novo Desculpa aí, hein, meu brother E é isso aí, mano Vou parar aqui E vou mostrar pra vocês aí Como é que faz pra tá configurando o volante Ó, restaurante e bar Analisado Legal Vou parar aqui no Ponto de busão Vou desligar esse som aqui, ó Então, mano, é isso, ó Você chegou aqui, velho Então é, você entrou no carro Ou no busão Você vem aqui, ó Na parte de configurações Tá vendo, ó Configurações Controles Aqui, ó Tem geral car e man Você vem no car, mano E coloca aqui em assistente Beleza, ó Por favor, traga todos os eixos Então, qualquer volante que você tiver, mano Você deixa ele centralizado E dá um ok Ele vai pedir pra virar tudo à esquerda Você vira tudo à esquerda e volta, ó Bem pro centro Vira tudo pra direita e volta bem pro centro, mano Beleza Acelera E volta Freia E volta Beleza, ó Tá tudo configurado o freio Acelerador e direção Beleza, beleza Você dá um ok aqui Dá um ok Pressione o botão para seta Você dá aqui, ó Né, eu uso borboleta, mano E a seta direita e a borboleta também Pro retardador eu uso A E pro controle de cruzeiro eu uso B Parabéns Você calibrou o seu dispositivo com êxito Beleza É isso aí, rapaziada Bora lá pra aqueles salves marotos Perguntas e respostas, né, mano É Contras Você Você quer descartá-las, não Aqui a gente dá um aceitar, ó E voltar E é isso aí, mano É Demos uma Pasculhada aí no nosso Simulador de busão Não é um jogo que eu vou trazer muito, rapaziada Já eu vou avisando, mano Mas o lugar é louco, mano O pico é bonito, ó Os gráficos Olha, mano Será que eu já vou comprar um refrigerante? Aqui não dá, né Mano, acabei de fazer compra Mas é isso aí, mano Eu vou ficando por aqui, ó Vou lá pro salves marotos E o jogo, mano O jogo é legal, velho O jogo é, mano É show de bola Porém, mano É um jogo pra quem tem paciência, velho E é uma coisa que não é muito mesmo Mano, vocês estão ligados A gente que mexe com carro, né Com modificação Com carro turbo Pode ficar dirigindo um busão, velho O bagulho é louco Demorou? Bora pro salvo O salvo já foi Eu fui, mano O salvo já foi